Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro, nós opomos-nos à convocação de estes plenários extraordinários que a maioria propõe. Não que a Assembleia não possa reunir em plenário ou em comissão permanente quando tal se justificar. A questão é que a única justificação para a convocação destes plenários é a obsessão quase doentia do Governo e da maioria em aplicar o mais rapidamente possível cortes salariais. É essa a questão. A estabilidade da ordem de trabalhos da Assembleia, do funcionamento da Assembleia, é um valor. Aliás, não há nada de surpreendente naquilo que se está a passar. Sabia-se que o Tribunal Constitucional ia tomar uma decisão no dia 14 de Agosto. Toda a gente sabia isso. E quando os plenários foram marcados para o reinício da ação legislativa a 17 de Setembro, sabia-se que havia essa decisão no dia 14 de Agosto e sabia-se que, obviamente, a probabilidade de haver nomes alteradas e constitucionais era muito elevada. Ninguém ignorava isso. E, portanto, não há nenhuma razão justificativa para esta proposta de marcação de plenários extraordinários, a não ser a obsessão em aplicar cortes salariais e uma total instrumentalização da Assembleia da República por parte do Governo e da maioria. Essa é a razão procedimental. O Governo quer deixar claro que a Assembleia da República não é mais do que uma caixa de carimbos para aquilo que o Governo quer impor e quando o Governo quer impor. Isso, para nós, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é inaceitável e nós opomos. Votaremos contra a marcação destes plenários extraordinários. Os prazos que foram estabelecidos para o funcionamento da Assembleia foram estabelecidos por todos. Houve sucessivas prorrogações dos trabalhos até ao final de julho. Foram marcados por todos. Que os trabalhos seriam reiniciados com a Conferência de Líderes logo no início de setembro, com a realização de uma comissão permanente e que o plenário começaria quando, constitucionalmente, começa a aproximação legislativa, que é em 17 de setembro. Não há nenhuma razão válida para que este calendário seja alterado.